Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora a gente vai saber sobre a dica que eu estava falando para vocês com o repórter Klinger Figueiredo. Ele vai contar para a gente sobre como fazer alongamento. Bom dia, Klinger! Olá, bom dia Isa, bom dia para você que nos acompanha e olha só, hoje eu tenho uma proposta diferente para você, o alongamento. Essa técnica promete deixar seu dia bem melhor, mas para aproveitar os benefícios é necessário fazer de maneira correta. E quem vai ensinar para a gente melhor como é que faz é a professora Elenice Belichar, que já está aqui comigo. Então, professora, o alongamento realmente promove aí benefícios físicos ao longo do dia todo. Bom dia, com certeza, além de melhorar a cultura, alivia o estresse, alivia as tensões, alivia as dores musculares. E sem contar a massagem, os órgãos com a respiração adequada. Nada melhor do que você, tem qualidade de vida, além de promover a liberação do bem-estar, a liberação do hormônio e a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Agora, Elenice, para o pessoal que está em casa agora assistindo a gente, o que a gente poderia mostrar, que você poderia me ensinar aqui de alongamento para eles tentarem fazer em casa? E aí 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 Vamos começar aqui um pouco. Existe algum prejuízo se não for feito de maneira correta o alongamento? Com certeza. Tudo que é feito de maneira inadequada causa lesão, causa distensão, você tem dores onde não é para ter. Tudo que se faz errado, sem estar corretamente, bem colocado, a coluna, o ombro, as pernas, a cabeça, fundamental. Entendeu? E existe algum horário ideal para fazer em jejum, logo para acordar ou não? Não. Isso é de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, eu, ele disse, não rendo fazendo nada de jejum. Entendeu? Eu preciso de energia. Se eu não tenho essa energia, como é que eu vou passar alguma coisa boa para alguém? Então, eu não aconselho, entendeu? Eu não aconselho. Mas tem pessoas que fazem atividade em jejum, entendeu? E se sentem super bem. Eu não. Eu não recomendo. Eu acho que você tem que comer alguma coisa, uma coisinha leve. Agora, tem pessoas que rendem fazendo atividade de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É de pessoa para pessoa. Cada um é cada um. Agora, para os atletas, as pessoas que praticam atividade física, para os atletas e para as pessoas que praticam atividade física, de modo geral, o alongamento pode melhorar, de repente, aquela dorzinha? Ou pode promover o melhor ganho nos exercícios? Muito. E lá melhora muito. Os atletas é fundamental. Melhora muito o rendimento do atleta. Ele precisa se alongar. Ele precisa criar espaço entre as vértebras. Ele precisa criar espaço entre as articulações. Para ele, se sente super bem, porque senão vem as dores. A busca muito contra a ilha, ele dói. Ele importa a busca da musculatura. Você tem que alongar. Alongamento é fundamental. Como qualquer outra atividade, como a corrida, como a musculação, como a esteira. Tudo é benéfico, entendeu? Agora, tudo, claro, dentro de uma dosagem, de um limite, de uma prescrição, com um ofício de educação física, com uma orientação, depois que você fez todo o teu check-up lá fora, entendeu? Você tem que dar tudo isso sabendo. Você tem que primeiro conhecer teu corpo. Se você não se conhece, você tem que ter consciência corporal. Isso é fundamental. Senhora Lenice, pode melhorar também até a respiração? Ui, e como? E como? E como? A respiração é tudo. Se você não respirar, você não vive. Você tem que respirar. Os movimentos, eles rendem muito. Com a respiração correta, você consegue alongar a musculatura com a respiração correta. Você faz tudo com a respiração. A respiração é tudo. Assim como a água, assim como o alimento, a comida. Tudo é fundamental. E a respiração, deixa de ser. Se você não respirar, o que acontece? Corre. Tá bom, Lenice. Olha só, é nesse clima aqui que eu encerro minha participação de hoje. Lenice, muito obrigado. Que você volte mais vezes ao estilo de vida e fique à vontade com suas considerações com os sinais a respeito dos benefícios do alongamento. Obrigada a vocês pelo carinho de estarem aqui na nossa aula, na academia, onde eu amo. Que eu amo fazer isso. E eu espero contar com vocês. E as pessoas que não gostam de fazer atividade física, eu deixo um recadinho. Aprendam a gostar de fazer. Porque é fundamental. É qualidade de vida. Você ter qualidade de vida é importantíssimo. Sabe por quê? Porque o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa rotina, ela é tão dura. Principalmente as pessoas que trabalham muito tempo sentada. Os sedentários que trabalham fazendo movimentos repetitivos. Entendeu? Isso causa lesões que você é irreparável. E você começa a sentir dor. Você com dor, como é que você vai sorrir? Então, fazendo atividade física, você sorrir, você libera o hormônio do bem-estar. Tem coisa melhor do que isso, não sorrir. Obrigado, Helenice. Obrigada. Isa, eu fico por aqui. É com você aí no estúdio. Muito obrigada pela sua participação. Que bom, agora a gente já está mais relaxado, né? E nessa onda de relaxamento, nós vamos para um breve intervalo. Mas daqui a pouco a gente está de volta. Nós vamos continuar os nossos bate-papos do dia. Se você ainda não enviou a sua participação, está na hora de enviar. 92 ao código de Manaus, 98114512. A gente volta já.